É no campo da vida Que se esconde um tesouro Vale mais que o ouro Mais que a prata que brilha É presente de Deus É o céu já aqui O amor mora ali E se chama família Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender tudo mais Para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro Que é puro dor É meu ouro, meu céu Minha paz, minha vida, meu lar Até mesmo o céu Desejou ser família Para que a família Desejasse ser céu Nela se faz a paz No ouvir, no falar E na arte de amar O amargor vira mel Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender tudo mais Para poder comprar Para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro Que é puro dom É meu ouro, meu céu Minha paz, minha vida, meu lar Minha paz, minha vida, meu lar Na família a mentira não se dá com a verdade E a fidelidade sabe o peso da cruz Porque lá há amor, há renúncia e perdão Há também oração e o chefe é Jesus Como é bom ter a minha família, como é bom Vale a pena vender tudo mais para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro que é puro dor É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar Surgem falsos brilhantes enganando a família Tão sutil a armadilha de um doce sabor A riqueza maior é de Deus a presença Na saúde e na doença, na alegria e na dor Como é bom ter a minha família, como é bom Vale a pena vender tudo mais para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro que é puro dor É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar É meu ouro, meu céu, minha vida, meu lar